Fala galera da Tiranossauro.br e hoje irei falar a verdade. Eu ainda não estou adulto, sim, todo mundo deve estar pensando que eu estou ainda adulto, mas ainda não estou adulto. Lembra quando eu falei que eu sou maior que o V-rex? Sim, eu sou maior. E ainda não estou adulto. Adulto eu sou 10 vezes maior que o V-rex e eu sou quase do tamanho do brachiosauro, com uma força bruta. E por isso que eu sou, então, eu sou bem maior que o V-rex. Ainda não estou adulto. E também, eu já contei minha história, se quiserem ouvir, é só irem para o meu canal e verem a minha história. Aí, aí vocês vão perceber que ainda não sabem muito. Desculpa aí, gente. Engasguei. Desculpa, engasguei. Aí, ainda não estou adulto. Eu estou sub-adulto. Mesmo sub-adulto, eu sou bem forte. Então, vocês devem estar perguntando, a Davi, o Tiranossauro, você ainda está adulto ou não está? Não, eu não estou adulto. Eu estou sub-adulto. Não juvenil e nem adolescente. Eu estou sub-adulto. Vou chegar face adulto, amanhã eu faço vídeo que na minha face adulto. Então, esse foi o vídeo. Então, falha.